Eu tava trocando uma ideia com um colega meu sobre o Vitória, sobre esse atual momento do time, e a gente entrou em um debate, sabe, falando, rapaz, como é que pode? O Vitória, ele questionou, né, como é que pode? O Vitória tava jogando com três volantes, tava jogando com um time aparentemente melhor montado na defesa, um time mais fechadinho, e todo jogo, todo jogo o time sofria gol, o time chegou a ser a defesa mais vazada do campeonato, né, e depois que Carpini alterou a formação, botou um time aparentemente mais ofensivo, com mais homens no meio campo, e consequentemente também transitando o setor de ataque, o time já tem dois jogos que não leva gols, né? Isso me deixou reflexivo, pensativo, e eu fui buscar de onde tem sentido isso aí, e realmente esse questionamento é muito válido, e dentro dessa reflexão que eu tive, a partir do momento desse questionamento desse colega, eu resolvi fazer este vídeo, eu vou trazer uma fala também de Carpini, do técnico Thiago Carpini, falando a respeito disso, entendeu? E também ele falou sobre o próximo jogo também, falou como é que ele acha que vai ser esse jogo contra o Inter, qual é a expectativa dele diante desse jogo, rapaz, este vídeo tá top, eu vou mostrar o que é que Carpini falou, e também vou falar o que é que eu penso a respeito desse atual momento do Vitória, o que é que fez o time mudar essa postura dentro de campo, tá? Mas antes, fala comigo, Colossais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo este vídeo, tá? Antes da gente ir para o assunto principal do vídeo, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intra, é claro, bora pro vídeo! É, Colossais, antes de mais nada, eu quero que você deixe a sua opinião sobre isso que eu falei no começo do vídeo. Isso te deixou pensativo também? Será que tem sentido isso? Geralmente os times que preservam, se preservam com uma formação mais defensiva, levam menos gols. Talvez não façam gols, mas também levam menos gols. O Vitória estava com uma formação aparentemente que desse ênfase mais ao setor defensivo, mas mesmo assim estava levando muitos gols. A partir do momento que Carpini mudou a formação, pôs um time mais corajoso dentro de campo, um time mais ofensivo, um time que pisasse mais no campo do adversário, né? O Vitória conseguiu concentrar, fez com que a sua defesa ficasse mais sólida, né? Fazendo gols até com roubadas de bola dos pontas, dos extremas. Mateuzinho jogando por dentro, ali centralizado, armando, atacando também, com uma certa liberdade que ele não tinha quando jogava de ponta. Então, tem muitos aspectos aí para a gente poder refletir. E diante disso, de tudo isso que eu falei, eu vou mostrar o que é que Carpini falou a respeito desse atual momento do Vitória, tá? E a gente vai reagir juntos. Vamos lá. O desfecho da rodada, esse ponto que você tocou para mim é fundamental, até esqueci de comentar isso com os atletas, mas a gente vai ter a semana para trabalhar. Não sofrer gols mais uma vez, ter um equilíbrio defensivo, isso para nós é muito importante, muito importante. Isso é um sinal do nosso nível de concentração, porque a gente vinha sofrendo gols em uns detalhes, né? Tão gritantes, assim, que muitos momentos nos incomodaram, me incomodaram, incomodaram os atletas e a gente tem tentado ajustar isso. Então, é o mesmo discurso. É o retorno à Série A de um time de Série A, de um gigante, um time que tem uma torcida dessa e uma história com vitória é gigante. Ninguém pode falar diferente, acho que é. Mas a gente está retornando à Série A. É a disparidade financeira, é a disparidade de outras questões. Hoje, o que eu vejo do retorno para cá, as chegadas de jogadores com perfil dentro daquilo que eu acredito e com perfil também da divisão? Ele tocou num ponto importante. Para mim, fora essa mudança na formação, que também para mim foi o mais relevante para essa mudança de postura dos jogadores dentro de campo, para mim esses jogadores que chegaram na segunda janela de transferências, esses jogadores recentes, recém-contratados aí, como Felipe Machado, Neres, Gustavo Mosquito, foram e são muito importantes para esse atual momento do time. Primeiro, Neres que chegou numa posição que estava carente, que era a posição que Camutanga ali nos deixou, porque, infelizmente, se machucou e o Vitória não conseguiu um zagueiro à altura para fazer uma boa dupla ao lado de Wagner e Leonardo. Tentaram vários jogadores, até improvisaram outros jogadores também, alguns jogadores, Carpini. Mas quando o Neres chegou, deu uma compactação melhor, deu uma solidez defensiva ao time, deu um padrão realmente ao sistema defensivo do Vitória. Felipe Machado também é um cara muito importante para esse sistema tático do Vitória, é um cara que é um pitbull dentro de campo, marca muito bem, tá? Tecnicamente falando, ele não é um primor, mas é um cara que é fundamental na marcação, na bola parada também. E o Gustavo Mosquito é o cara que está dividindo o protagonismo com o Mateuzinho. Então, eu acho que essas contratações aí, dessa última janela de transferências, foram muito importantes também, assim como o Carpini citou aí. Encorparam o nosso elenco, a gente é muito grato pelos atletas que aqui passaram na C, na B, mas a gente sabe que cada campeonato é cada campeonato, cada prateleira é a sua prateleira. Agora ele deu uma cutucada nesses jogadores que, na visão dele, são de Série B, né? Jogadores que, no ponto de vista dele, eu acho que ele está citando esses jogadores que ele ajudou a que saísse do clube. Vamos falar de alguns, né? Zeca, Matheus Gonçalves e muitos outros. Dudu, esses caras aí, Rodrigo Andrade. Eu acho que ele soltou aí uma indireta para esses caras que estão realmente jogando a Série B. E o próprio Léo Gamalho também. Então, é o momento dele, deixa o cara falar. A gente tem que respeitar os processos. Então, a gente hoje tem um time mais equilibrado, mais consistente, muito competitivo e muito próximo daquilo que eu acredito. Hoje, tendo dois extremos, o Matheus jogando mais por dentro. Antes, a gente fazia o que a gente entendia que era de melhor para parar as arestas, pontuar, controlar o ambiente e buscar o resultado para nós e para o torcedor. Então, hoje, a gente está caminhando para isso. Mas não dá para mudar o discurso. Ainda é permanência e vai ser assim até a 38ª rodada, com certeza. É tão bom ver que Carpine mudou a concepção dele, né? Ele é um cara que é orgulhoso. Ele tem esse mesmo parâmetro do ex-técnico do Vitória, Léo Condé. É um cara que se apega às suas convicções e para tirar isso da cabeça do cara é difícil. Mas que bom que ele viu que isso poderia ser a queda dele no Vitória, né? A queda dele e também, consequentemente, a queda do time. Então, ele pôde abrir a mente dele e viu que essa formação com três volantes já não estava dando mais certo. O time já não estava tendo resultados dentro de campo. Então, precisava de uma mudança. Não só na formação tática, mas também em uma postura dentro de campo. E eu acho que ele achou, aparentemente, a formação ideal. Que é essa aí, como ele falou, com dois extremos, com o Mateuzinho centralizado ali, jogando por dentro também. Com uma certa liberdade para criar, para armar jogadas e também para pisar no setor de ataque do Vitória. Isso ocasionou até na boa fase de Alejandro. Porque com mais jogadores no meio campo, com mais jogadores povoando o setor de ataque do adversário, Alejandro vai ter mais oportunidades de gols. Então, que bom, Carpini, que você abriu mão das suas convicções e percebeu que a mudança era o mais necessário para esse momento do Vitória. Agora, ele vai ser questionado pelo repórter sobre o jogo contra o Internacional, que é um jogo que a gente está na expectativa. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Carpini, para o Vitória terminar a rodada, você já falou, fora da zona de rebaixamento, ainda depende desses dois jogos de Fluminense e Botafogo, Criciúma e Atlético Paranaense. Mas, se acontecer o resultado, ou os resultados, o Vitória fica fora da zona. E para permanecer fora da zona, precisa ganhar, fazer o que ainda não fez na competição, que seria vencer três partidas consecutivas. E o Vitória vai sair para fazer um jogo contra o Internacional, que vem numa crescente na competição. O jogo é lá na casa do adversário. Dá para ir para Porto Alegre com um time buscando o resultado, buscando essa terceira vitória consecutiva? Ou dá para ir estudando o adversário e no decorrer da partida, você entender que dá para chegar nessa terceira vitória? A gente vai sempre trabalhar pela vitória. Como você falou, o Internacional vem numa crescente. Eu sempre falei isso dentro do vestiário com a minha comissão. Eu esperava essa crescente do Inter, porque para mim é um dos melhores elencos. O Roger conseguiu ajustar algumas coisas e o time, sem dúvida, vai brincar na parte de cima da tabela. Já está na parte de cima, com, se não me engano, dois jogos a menos ainda. Jogar contra o Internacional no Beira-Rio é muito difícil, mas também nós fizemos bons jogos fora de casa. Nós conseguimos pontuar em Cuiabá, em Caxias, ganhamos do Palmeiras no Allianz, ganhamos do Fluminense no Maracanã. Então, o Vitória tem sido uma equipe equilibrada, dentro e fora de casa. Vai ser um jogo difícil, claro que a gente vai sempre buscar o resultado positivo, mas na situação da competição, pontuar é muito importante. A gente não pode abrir mão de qualquer ponto. Independente do que desenhar a partida, a gente estuda a melhor estratégia. Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas é muito importante a gente pontuar. Claro que se vier a terceira vitória consecutiva, é fantástico. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça, sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar lá. Ainda não. Deixa a gente abrir uma gordurinha aí, nós vamos... É isso, Coulos Salles. Essa foi a declaração de Thiago Carpini, referente ao jogo contra o Internacional. Vai ser um jogo complicado. Eu gostei da declaração dele. Foi pés no chão, mas, porém, ele falou que era possível o Vitória vencer. E não é impossível o Vitória vencer o Internacional. É claro que o favorito será o Internacional, por estar jogando em casa, por ter um elenco mais encorpado, mais qualificado. Mas a forma que o Vitória vem jogando, a confiança que o time vem adquirindo, nos faz acreditar que a gente pode vencer. No meu ponto de vista, eu acho que o empate seria um excelente resultado. O Vitória não perderia. De preferência, o empate em 0x0, não sofrer gols, que é importante também. A gente sabe que o saldo de gols é um dos critérios de desempate do campeonato. Então, seria interessante o Vitória empatar, nem que seja para o 0x0, mas a Vitória seria surreal. O nível de confiança do time aumentaria a mil por cento, né, Coulos Salles? Mas e você, o que achou a respeito de tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo, Coulos Salles? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo? Porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o Debate Sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Coulos Salles. Fiquem todos com Deus.